A Revolução Francesa, Pierre Gachotte, capítulo 14, a Convenção do Termidor. Olá pessoal, você que está chegando pela primeira vez no canal Ler com Ouvidos, acessem a playlist para pegar este livro do início. Não esqueça, deixe seu like e compartilhe se você gostou da narração. Vamos lá para a leitura. Quando os convencionais saíram das tulherias, no dia 10, no 10 Terminator, termidor, no 10 Termidor, de manhã, as aclamações populares deram-lhes a conhecer que eles tinham posto fim ao terror. Ficaram tão deveras admirados, visto que não tinham matado Robespierre para mudar o regime, mas para eles mesmos não serem mortos. A sua coligação heteróclita não tinha outro cimento, senão o medo e a vingança. Sossegados quanto à sua sorte, os carrascos de ontem não queriam, senão ser os carrascos de amanhã. Mas foram impedidos disso por um impulso irresistível da nação, que, como muito bem escreveu Madeleine, os obrigou a saudarem, na sua revolução de serralho, a vitória da humanidade. Enquanto as juntas se conservaram unidas, tinham parecido invencíveis e inabaláveis. O país, oprimido e desarmado, morreria de fome sem ousar queixar-se. De repente, o homem terrível em que a redenção, a revolução se encarnara, é abatido numa noite por um punhado de conspiradores desonestos, sem que sua queda tenha provocado outra coisa, senão uma ruaça de bairro. Paris atreve-se, então, a olhar de frente as pessoas que o oprimem, e apercebe-se de que a maior parte são insignificantes personagens, sem gênio e sem virtude, que deviam todo o seu poder, a covardia e a divisão dos outros. O seu desgosto aumenta ainda quando o terror lhe aparece na sua horrível realidade, desde há meses que não se sabia e não se lia, senão o que era provado pela censura jacobina. Gradualmente pelos jornais, pelos relatórios das comissões encarregadas de fazer um inquérito aos atos dos antigos ditadores, pelos debates no tribunal revolucionário, surge a verdade. Milhares de crimes ignorados são trazidos ao conhecimento público com todo o seu execrável cortejo de saques e atrocidades. Os próprios convencionais ficam espantados, e quando os mais comprometidos são chamados a prestar contas, não encontram senão esta desculpa. Ai, eu não sabia! Das ruas surge, como por milagre, o exército reacionário dos moscadins. Todos eles têm o seu uniforme, casaco comprido, calções justos e peruca loura. O seu poder executivo, um cacete grosso, revestido de chumbo. A sua fortaleza, o paloar royal. O seu canto de guerra, Le Reveille de Poupé. E os seus chefes, Thalien, Legendre, Fréron, e a sua rainha, a amante de Thalien, Teresa Cabarrus. No teatro, onde se não representam, se não peças anti-jacobinas, há manifestações sem fim, sempre que se faz qualquer alusão a Robespierre ou aos seus cúmplices. Os bustos de Marathe são destruídos e os barretes vermelhos, atirados ao rio. Jornais e panfletos caem como granizo sobre os últimos terroristas, os bebedores de sangue, a cauda de Robespierre. Os jacobinos escondem-se, as folhas revolucionárias desaparecem ou mudam de opinião. As duas ou três que sobrevivem têm uma existência intermitente e os vendedores não se atrevem a pregoá-las na rua. Ouvir as queixas dos patriotas não é tão geral e tão profunda, senão porque é inteiramente popular. É a reação dos estômagos e dos interesses contra o comunismo, contra a penúria e contra a fome. Não mais o comunismo! Este é o ponto capital característico de todo este período. A tal respeito, não há desacordo. Operários rurais e burgueses estão todos de acordo. A burocracia jacobina deve desaparecer e, com ela, todas as medidas de requisição e expropriação. Faceia um grosso volume com os discursos pronunciados na convenção para glorificar o comércio e a propriedade depois do termidor. Respingamos ao acaso nos extratos reunidos pelo Sr. Marion. Começamos por Calbon em nome da Junta das Finanças. Nas sociedades populares, a qualidade de negociante, de artista e de comerciante eram títulos de proscrição. É tempo de restituir a esta parte importante da indústria nacional a dignidade e o vigor que ela tem o direito de esperar de um governo justo. Propondo-vos que vos proclameis em alta voz, de acordo com os grandes princípios da justiça que constitui essencialmente a república. Protegeis o comércio e as propriedades. Glutel declara em nome da Junta do Comércio. Uma grande nação que exerce o comércio por intermédio de seu governo? Ah, ah! É uma monstruosidade! Dubois, Cranche, diz Mandaram engascerar quase todos os grandes agricultores e seus domínios perderam o fruto incalculável da sua indústria. Robert Lindé em nome da Junta da Salvação publica Durante muito tempo recebemos que as terras não voltassem a ser cultivadas e que as pastagens não voltassem a encher-se de gado. Enquanto se conservavam presos os proprietários ou arrendatários dessas terras e pastagens, declarai solenemente que todo cidadão que empregue utilmente os seus dias nos trabalhos das agriculturas, nas ciências, nas artes ou no comércio ou aquele que possui fábricas ou manufaturas não poderá ser incomodado nem tratado como suspeito. Tibadu diz Não será ridículo cinco indivíduos se abastecerem exclusivamente 25 milhões de homens? É necessário que as juntas do governo procurem os meios de diminuir a infame burocracia que nos devora. depois Tibadu E se não tivesse criado uma comissão exclusiva de comércio e abastecimento não haveria escassez. Bois D'Anglas O objetivo da junta era concentrar uma espécie de todo comércio do país confiar a alguns indivíduos escolhidos pela própria tirania o cuidado de alimentar a uma taxa antecipadamente determinada todos os cidadãos da república. O governo dirigiria tudo determinaria tudo seria o único comerciante o único agricultor o único manufator concentrando todas as riquezas dirigindo todos os trabalhos teria tudo na mão e exerceria uma tirania absolutamente desconhecida na terra. E por fim Giroud em nome das juntas reunidas. Apreciamos todas as arengas contra os comerciantes mas sabemos a cara que aqueles que as propagavam não desejavam outra coisa senão a deslocação das fortunas. Foram precisos dez meses para traduzir em atos este tardio bom senso. E durante esses dez meses as medidas de reparação e de reação entrelaçam-se de forma tal que pareceria necessário pô-las todas em vigor ao mesmo tempo. No conjunto a tarefa da convenção foi muito simples constituiu em demolir a revolução social a fim de salvar a revolução política. os pormenores são porém confusos é uma rede de intrigas de capitulações e de abjurações em 21 de setembro de 1900 de 1794 num ato repentino a assembleia conduz o corpo de Marate para o panteão quatro meses depois expulsa-o ignominiosamente de lá e manda demolir o movimento que havia se dirigido em honra do amigo do povo na praça do carrossel. Em 21 de janeiro celebra com um conserto a execução de Luiz 16 mas no meio da cerimônia escuta sem qualquer reação uma violenta acusação contra o terrorismo e no dia seguinte permite uma manifestação dos muscadins que queimam com grande aparato um jacobino de palha e vão lançar as suas cinzas no esgoto de Montmartre. De um dia para o outro a maioria desdice uma moção aprovada de manhã é suspensa à noite aprovada de novo no dia seguinte adiada duas horas depois e substituída mais tarde por uma por uma moção exatamente contrária resolver a convenção em 24 de agosto que as juntas do governo para o futuro em número de três salvação pública segurança geral e legislação seriam renovadas na sua quarta parte todos os meses com a precaução suplementar de que os membros que saíssem não seriam elegíveis durante os trinta dias seguintes à aspiração de seus poderes. Com este jogo de saída de eleições e de entradas a composição das juntas está constantemente a mudar e desta maneira as suas resoluções são incertas e a sua autoridade é medíocre. Enquanto o governo revolucionário fora permanente e concentrado agira com um vigor com uma rapidez e com uma profusão de meios proporcionados à grandeza do seu poder dividido e instável já não tem plenitude nem energia as lutas pessoais as injúrias e as querelas retrospectivas ocupam três quartas três quartas partes de seu tempo. A França escrevia Malé Dupin é conduzida pelos acontecimentos e não pelos homens estes são arrastados pela força da circunstância e não as premeditam quase nunca os meios que empregam obrigam-nos a recorrer àqueles que não quereriam utilizar e ultrapassam quase sempre o fim real. A anarquia interna da convenção e a sua correspondência forçada pelos sentimentos que se manifestam em público tornaram-se hermafrodita há dois meses que não conserva dois dias seguidos o mesmo sexo. os mais notáveis dos homens do termidor Bilode Varen Fouché e Colote Derbois foram os promotores ou os agentes da política de socialização mas para abater Robespierre tinham despertado a Plaine e esta estimulada pela vitória reclama o pagamento dos seus serviços e sua parte no poder no dia seguinte ao termidor contentaram-se com completar a junta de segurança pública fazendo entrar nela alguns dantonistas no fim do mês Colote Bareri e Bilode saem um pouco mais tarde o centro da esquerda procura-se insinuar ali e a junta de segurança geral passa para a direita Em dezembro a Assembleia vota a reintegração dos girondinos que se encontravam presos Na primavera chama os girondinos que andavam fugidos ou declarados fora da lei e para preencher os lugares vagos convida os deputados substitutos todos agentes da reação política Assim se forma a coligação dos moderados dos dantonistas dos montanheses arrependidos e dos federalistas que haviam reconsiderado Esse partido porém por falta de plano e de coesão não se poderá chamar um partido de governo mas antes um partido de negação Merlan de Douai Combarceres Boissy Danglás Reubeu e Ciais são seus homens mais representativos Primeiramente foi-se ao mais urgente a lei do ventoso que prescrevia a distribuição dos bens dos suspeitos pelos sansculotes foi posta de parte e a lei praerial revogada 1º de agosto Daqui resultava logicamente que os prisioneiros detidos em virtude desta última lei deviam ser postos em liberdade foi-se o objetivo de um decreto de 5 de agosto que renovou igualmente o pessoal do tribunal revolucionário juízes e jurados Fouquetinville devido a um processo que lhe instauraram foi condenado a morte e guilhotinado a comuna de Paris foi decapitada no dia 10 Termidor substituíram na por 12 municipalidades administrativas depois da comuna os jacobinos a sociedade parecia ainda temível contentaram-se para começar com lhe contar lhe cortar as unhas rentes por meio da dissolução das juntas revolucionárias e pela supressão dos 40 soldos concedidos aos homens das sessões em cada reunião em setembro vibraram em um golpe mais direto proibiram que as sociedades populares se federassem e se correspondessem entre si finalmente em novembro frerom e os mus e os mus muscadins faltou um pedaço aqui da pessoal finalmente em novembro frerom e os muscadins responderam entre si finalmente eita tem um errinho aqui foi duplicada a página desculpa pessoal finalmente em novembro frerom e os muscadins deram um assalto a jacobinier foi uma coisa lastimável os homens que tinha feito tremer a França tremeram também por sua vez perante os cacetes e fugiram vergonhosamente as rendilheiras depois de uns açoites bem dados nas nádegas debandaram também sem qualquer reação o clube já não existia a convenção que se limitou a sancionar o fato consumado ordenou o seu encerramento 12 de novembro a partida estava ganha pelos moderados em dezembro votam seguidamente a abolição do máximo a supressão da comissão de abastecimento a liberdade do comércio o estabelecimento de uma polícia especial para vigilância das tribunas da assembleia a supressão da fiscalização postal o processo contra Carrier e a anistia a Vendéia em janeiro os emigrados que exerçam uma profissão manual são autorizados a regressar em 21 de fevereiro de 1795 é votada a separação entre as igrejas e o estado e é declarado livre o exercício de todos os cultos em 9 de março é suprimida a festa de 31 de maio em 25 de abril reabre a bolsa e em 30 de maio as igrejas são entregues as diferentes cleresias a reação no interior arrasta consigo a reação no exterior na sua origem a guerra não fora mais do que uma manobra contra a monarquia a partir de 10 de agosto aquela passará a ser um pretexto para se encobrirem todos os excessos fora graças a ela e ao prestígio que ela lhes dava que os jacobinos se haviam sustentado no poder se a queda destes não significava o termo da política belicosa introduzia-lhe contudo certas cambiantes de resto com a ocupação da renânia e com a entrada de pichegru na holanda a república encontrava-se nas condições mais favoráveis para negociar por último entre os coligados os mais indicados a paz eram precisamente aqueles contra os quais menos ódio haviam em paris a espanha que se não tinha lançado naquela aventura senão pelo seu espírito de cavalaria e que estava cansada de fazer em pura perda o jogo da Inglaterra a Holanda que fora arrastada por piche e a Prússia que até aquela ocasião colhera apenas derrotas e desaires e não esperava outra coisa senão poder ressarciar-se à custa dos polacos das desilusões que lhe haviam sido causadas por Custine e Jordão Merlain de Doar estava empenhado em realizar o sonho das fronteiras naturais dado à França o limite do Reno a Prússia consentia mediante uma promessa de compensação a paz negociada por um velho diplomata de carreira Barthelemy foi assinalada na Basileia em 14 de abril em 16 de maio Cies e Heubel concluíam igualmente com a Holanda o tratado da Haia as províncias unidas cediam à república os seus territórios à margem esquerda do Reno e competiam-se comprometiam-se em prestar-nos o auxílio da sua armada contra a Inglaterra em 4 de julho sempre na Basileia Barthelemy assinava o tratado espanhol o governo de Madrid cedia-nos o que possuía em São Domingos e aliviava-se conosco contra os ingleses a Bélgica incorporada na república formava com a Flandres holandesa Maestricht e Venlo nove departamentos novos paz no exterior e paz no interior teria sido um êxito magnífico se fosse acompanhado por idêntico resultado no domínio financeiro mas por este lado a situação apresentava-se mais grave do que nunca o comunismo não deixara para atrás de si senão ruínas o povo estava doente o comércio paralisado e a agricultura no último extremo onde é que a convenção havia de ir buscar dinheiro é certo que havia no país muito numerário mas escondiam-no durante seis anos os capitalistas suportaram muito para poderem confiar no dia seguinte uma vez desaparecida a confiança não é com discursos nem com promessas que ela se a readquire novamente exige garantias não sendo bastante uma simples mudança de maioria é preciso que haja um governo experimentado e garantias estáveis ora estava-se muito longe de tudo isso assim tanto antes como depois do termidor a revolução não viu senão papel moeda aos 10 bilhões de assignates emitidos com a data de 27 de julho vem juntar-se agora as emissões ordenadas por um simples decretos da junta das finanças 900 milhões em setembro e 1 bilhão em outubro para começar mas quanto mais papel há em circulação menos valor ele tem o Luiz de Ouro que valia 75 libras papel em meados de 1794 sobe a 200 em abril de 95 a 325 no princípio de maio e 500 no fim a 600 no princípio de junho e 2 mil em outubro como se compreende todos os gêneros sobem em proporção e por isso vem-se abraços com as mais espantosas misérias os funcionários os empregados os que vivem dos seus rendimentos e em resumo todos aqueles que um ordenado ou um rendimento fixo punham até então ao abrigo de necessidades e que passam agora a não ter para viver senão um ridículo e pequeno maço de assignantes para o cúmulo de infelicidade todos os gêneros faltam cada um por sua vez sob o terror os camponeses haviam semeado o menos possível muito pouco no outono de 1793 e muito menos ainda na primavera de 1794 por isso a colheita foi muito deficiente de mês a mês redobram os clamores dos esfomeados no inverno surgem novas provocações o termômetro desce em Paris a 18 graus abaixo de zero o cena gela o transporte de madeiras torna-se nolo para se conseguir algumas achas é necessário devastar bolonha vincenas e saint cloud na primavera o feijão custa 120 francos o alqueire em vez de 4 que custava em 1790 uma couve custava 8 francos em vez de 8 soldos um pedaço de sabão 41 francos em vez de 18 soldos e tudo na mesma proporção para manter o pão a um preço acessível o governo gasta 300 ou 400 milhões por mês um exército inteiro protege os comboios e os moinhos no entanto em maio a ração de individual desce para um quarto de libra e seguidamente para menos dá-se o nome de pão a uma mistura viscosa de farelo milho favas e castanhas que não se podia atirar contra uma parede sem que não ficasse colada a ela é necessário ler os relatórios da polícia publicados por Schmidt e Aulard para se poder fazer uma ideia da pobreza do povo em páginas e páginas seguidas notam-se as mesmas queixas o mesmo desespero o mesmo acambrunhamento e por vezes há mistura um furioso sobressalto de raiva impotente examinemos o caso ao acaso a primeira quinzena de janeiro 2 de janeiro os relatórios sobre as escassez de madeira e carvão exigem as mais rápidas medidas 3 de janeiro Saint-Rémy conta que encontrou no Fauburg de Santo Antônio várias mulheres que choravam lamentando sua miséria por toda parte se nota um sentimento de profunda tristeza se o presente é terrível receia-se ainda mais para o futuro 4 de janeiro a excessiva carestia dos comestíveis e a falta de combustíveis são o assunto de todas as conversas 5 de janeiro vários cidadãos armaram-se com achas para baterem num comerciante que vendia lenha muito cara e além disso servia os carreteiros antes de servir o público que estava cansado de esperar 6 de janeiro o oficial da justiça chevalier declara que o pão em casa de muitos padeiros não se encontra cozido de manhã por falta de lenha 7 de janeiro continuação das queixas sobre o elevado preço das subsistências 8 de janeiro descontentamento é sempre o mesmo 9 de janeiro os cidadãos das sessões de grave liês da reunião e outras não obtiveram senão meia libra de velas para 40 dias 10 de janeiro os relatórios sobre as misérias dos departamentos fazem prever as maiores perturbações 11 de janeiro Losete relata na rua Jaquês três padeiros não tinham pão às 11 horas 12 de janeiro no Fraburg Marcel as filas eram enormes às portas dos carniceiros açougues a maior parte dos cidadãos ficou sem carne 13 de janeiro o número de pessoas do campo que ficam sem pão é cada vez maior 14 de janeiro os donos de casas de pastos estão prestes a fechar a porta a carne aumenta de dia para dia havia juntamento às portas dos padeiros 15 de janeiro as filas são frequentes às portas das padarias todos se queixam da carestia dos gêneros e disse que ainda vão aumentar mais 3 meses e meio mais tarde 1º de maio as queixas das mulheres continuam às portas dos padeiros 2 de maio a mendicidade começa a reaparecer em Paris sobre a forma mais odiosa 3 de maio a distribuição faz-se sempre mal uma mulher à vista de seu marido exaltado e de quatro filhos sem pão dois dias arrastou-se até junto do rio batendo a cabeça e arrancando os cabelos depois levantou-se furiosa como se quisesse atirar-se a água 4 de maio as inquietações do público são mais fortes do que nunca 5 de maio todas as vozes se juntavam para manifestar o descontentamento sobre o enorme descrédito dos assignates 6 de maio na sessão do observatório não houve ontem farinha nem pão 7 de maio em muitos padeiros onde se dava nesses últimos dias meia libra de pão não deram ontem senão duas ou três onças 8 de maio todos gritam que se não pode viver com três onças de pão e da pior qualidade apesar desta redução muitos cidadãos estão privados dele mães de família e mulheres grávidas estão de braços com a maior aflição e caem de fraqueza 9 de maio as mulheres choravam amargamente e diziam que não podiam viver nem dar de comer aos filhos nas ruas encontra-se muitas pessoas que caem de fraqueza e na nição 10 de maio ontem na rua Neuers um jovem cidadão serraleiro de profissão veio buscar o seu pão disseram-lhe que já não havia voltou então para casa e exclamou não terei mais necessidade dele e atirou-se de um quarto andar abaixo vindo a morrer pouco tempo depois 11 de maio foi necessário prestar socorros a alguns infelizes que a miséria enfraquecera a tal ponto que se não podia ter de pé uma mulher que não tinha pão para dar ao filho amarrou-o a si e atirou-se a água outro cidadão chamado Matês desesperado pela necessidade golpeou o pescoço e cenas como estas repetem-se semanas e semanas seguidas por cima deste povo esfomeado havia um punhado de especuladores de maus ricos que tinham engordado a custa das misérias do povo e que se apressavam a gozar o fruto das suas rapinas elevando de 18 a 36 libras a sua indenização diária os representantes tinham dado o mau exemplo de resto quem podia dizer o que o assignate valerá amanhã gastemos depressa saboreemos o momento que passa prazeres frenéticos prazeres grosseiros ao mesmo tempo que os teatros se convertem no dizer da polícia em verdadeiras cloacas de deboche e vício vem-se abrir 644 bailes públicos que passam a ser outras tantas casas de prostituição dança-se nos carmelitas nos cemitérios de san sulpício e nas igrejas e em toda parte onde não se dança joga-se e come-se seria melhor escrever empaturra-se disseir que os sofrimentos dos pobres aguçaram o apetite dos ricos nunca os proprietários de restaurantes fizeram tanto negócio enquanto na periferia se não vêem senão figuras lívidas cobertas de andragios as casas de gelo do paloar royal estão cheias de risos de diamantes de caras afogueadas e de mulheres quase nuas de um lado os ventres apodrecidos do outro os ventres vazios e estes vão precipitar-se sobre aqueles o primeiro motim deu-se em 12 germinal primeiro de abril de 1795 não foi surpresa para ninguém já havia vários dias que as juntas tinham tornado tomado as suas precauções cada partido pensava que a jornada iria servir aos seus interesses a direita porque ela compreendia a esquerda comprometia a esquerda a esquerda porque ela intimidaria a direita por isso em vez de prevenirem o movimento deixaram-no a princípio desenvolver-se à vontade a assembleia escutava um discurso de Boissy Danglás que expunha uma vez mais o que o governo tinha feito para assegurar a alimentação do povo no momento em que Boissy dizia nós estabelecemos a liberdade a multidão invadiu a sala a gritar POU! 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 mas depois da queda da comuna e dos jacobinos os famburgues não tinham chefes nem organização enquanto os manifestantes desfilavam em frente da barra Legendre teve tempo de reunir os moscadins e os gerdames que esvaziaram a sala e a cacete e a chicote o general Pichegru que um feliz acaso um feliz acaso trouxera a Paris foi investido no comando da capital a assembleia estava salva como teve medo vingou-se os sobreviventes da montanha os cretoás foram dizimados Bareri Bilhal de Varene e Colote de Erboá expatriados e outros 16 convencionais entre os quais Cambon e Turiote presos assim como Paché e Rocinhol Vadier condenado também a deportação conseguiu fugir em 10 de abril foi publicado um decreto que ordenava o desarmamento dos terroristas em toda a extensão do território o que equivaleria a abrir a porta às vinganças pessoais houve rixas e assassínios principalmente nos departamentos federalistas do meio dia onde os representantes de 1793 tinham exercido serviços e onde os ódios eram mais veementes bilhão de varene esteve quase a morrer foi salvo das febres pelas religiosas do hospital encontraram-no sob o império casado com uma negra plantador de cana-de-açúcar e proprietário de escravos colote derboa este não resistiu a transplantação vadier morreu um ano depois de Waterloo em primeiro prairial 20 de maio houve o segundo motim mas desta vez mais grave toques de sino arrebate uma enorme multidão aglomerada e os serviços de ordens impotentes foi como um eco das grandes jornadas de 1792 o deputado Feral que se esforçava por impedir a entrada na convenção foi lançado por terra calcado aos pés e arrastado para fora do recinto por fim houve um negociante de vinhos que lhe cortou a cabeça e atirou com ela a multidão às nove horas da noite a crete instituiu uma nova junta de quatro membros e ordena apressadamente a libertação de todos os montanheses encarcerados o restabelecimento do pão da igualdade a supressão dos doces e a prisão dos jornalistas moderados durante este tempo as juntas tomavam as suas deliberações debaixo da proteção de alguns membros fiéis das sessões os insurretos podiam apoderar-se deles de um momento para o outro mas não pensaram nisso e não passaram duas horas a berrar perdão mas não pensaram nisso e passaram duas horas a berrar o pretexto de assegurar o transporte das subsistências a assembleia guarnecera com tropas as comuns nas vizinhas de Paris nova sessão 24 dá-se a rendição em 25 fazem-se 10 mil prisões as armas são apreendidas e a guarda nacional é depurada a assembleia estava desembaraçada da extrema esquerda mas sentia-se prisioneira de seus defensores a verdade porém é que ela tanto queria a uns como a outros e esse é o drama até o aparecimento de Bonaparte ameaçados por dois lados os revolucionários não tem senão um cuidado conservarem-se no poder a fim de salvarem as suas vidas condenaram os terroristas quando outrora foram os cúmplices os criados e a claque dos mesmos terroristas Legendre tomou parte no 31 de maio Merlândi Douai é o autor da lei dos suspeitos Dumont Freront Talien e Barras andaram a matar e a roubar pela província com exceção de 10 ou 12 que se abstiveram todos os membros do centro e da direita votaram o ato de acusação contra o rei e mais da metade declararam no culpado Entre todos estes homens cria-se com medo das represárias uma associação de interesses e uma comunidade de ódios cujo programa podia ser resumido em três palavras conservar conservar os lugares manter a boquinha né pessoal prática comum dos políticos isso não quer dizer que se deixassem ficar no que era provisório pois estes convencionais da decadência são suficientemente inteligentes para compreenderem que o país já fatigado não pretende senão a segurança dos bens e das pessoas e por outro lado esses homens não se encontram assás convencidos para quererem realizar a toda força as suas quimeras então hesitam e procuram o rei não lhes inspiraria receio se tivesse consentido em ser seu instrumento em volta do pequeno Luiz XVII prisioneiro no templo tinha se tramado as mais estranhas intrigas mas por sua morte 8 de junho de 1795 as pretensões ao trono passaram para seu tio conde da Provença que tomou o título de Luiz XVIII nada nele indicava um hábil político e o bem-fazejo soberano a quem caberia a honra de restaurar a França posto a margem pelas chancelarias rodeado de visionários embalado por falsas esperanças e falsas informações estava completamente enganado sobre a disposição dos ânimos o manifesto que lançou de Verona para anunciar o seu advento é vago ameaçador e falto de tática os franceses esperavam promessas de ordem e liberdade os adquiridores dos bens nacionais contavam com garantias e os que viviam dos rendimentos aguardavam indenizações Luiz XVIII anunciava a supressão de alguns abusos o restabelecimento dos parlamentos o reconhecimento do catolicismo como religião do Estado e o depósito no tabernáculo da coroa das famosas leis fundamentais que não passavam de uma ficção de jurista A oligarquia do termidor regojijava-se ruidosamente com este erro quando se soube em Paris que alguns emigrados tinham desembarcado na Baía de Carnac sob a proteção da armada inglesa em 26 de junho operação tão odiosa que bem se poderia dizer que foi preparada pelo governo de Londres para acabar de perder os borbons Os dois chefes da expedição Poussaie e Dervilly não se entendiam faltava a cavalaria Os reforços conduzidos por Sombreu chegaram muito tarde Os showans insurretos realistas muito arrefecidos apoiaram mal a tentativa Por fim Rocher bloqueou a pequena armada realista na península de Quimberon e aprisionou a toda 12 mil homens imigrados e auxiliares A convenção aproveitou com júbilo a ocasião que lhe deparava para romper com a direita comprometedora Talien enviado para o oeste mandou comparecer os prisioneiros perante uma comissão militar que condenou a morte 800 dentre eles As execuções de Quimberon podem ser comparadas à repressão dos Fauburgues Antoine extremistas da direita extremistas da esquerda A mesma fórmula servirá por muito tempo Com os seus movimentos livres os convencionais apressaram-se a voltar e votar uma constituição para substituir a de 1793 que era inutilizável O trabalho tinha sido preparado por uma junta de 12 membros eleita em dezembro de 1794 Rapidamente conduzida a discussão acabou em 22 de agosto de 1795 Como toda política do termidor a constituição do ano terceiro é obra do medo Com medo da democracia socialista estabelece-se o sufragio censitário em dois graus Com medo da ditadura convencional divide-se o poder legislativo em duas câmaras renováveis anualmente numa quinta parte os 500 e os anciãos Com medo da monarquia confia-se o poder executivo a um colégio de cinco membros o diretório eleito pelos conselhos e renovado por um quinto anualmente Com medo da opinião restringe-se a liberdade da reação é resolvido que dois terços dos futuros representantes serão escolhidos entre os convencionais No caso de as eleições não serem conformes a este princípio a própria convenção elegeria os seus sucessores A constituição do ano terceiro foi submetida a plebiscito Os convencionais sabiam bem o seu ofício de democratas Os decretos dos dois terços foram aceitos por 25 perdão por 205 mil votos contra 108 mil Houve alguns milhões de abstenções E era isso que se chamava a soberania popular Mas não foram em vão que a esquerda organizara tantas jornadas A direita quis por sua vez experimentar a sua sorte e sublevar a rua Paris inteira estava tomada contra a convenção odiada e desprezada muito mais do que se podia imaginar Para se defender não podia contar nem com a guarda nacional em grande parte realista nem com a tropa que já não obedecia senão com repugnância e que estava barras barras esse batalhão sagrado a esta horda juntaram-se quatro mil homens de linha apanhados no campo de sablons mas quem iria comandar este exército barras investido na direção suprema das operações procuravam auxiliar o comandante do campo de sablons passava por realista era um antigo marquês de vendeia e de boa família que recusara a pôr-se pessoalmente à frente dos forçados de Bicetré e por ocasião de um primeiro alistamento contra a sessão de Le Pelletier abandonara o terreno sem se atrever a mandar dar fogo a convenção queria um general da direita um general que já tivesse prestado as suas provas de adesão ao regime barras descobriu entre os oficiais em disponibilidade o antigo protegido de Agostinho Robespierre que ele próprio se lembrava de ter visto no cerco de Toulon e que ia partir para a Turquia à frente de uma missão de artilheiros E foi assim que Bonaparte se tornou o porte sabre dos regicidas e formou firmou a sua reputação militar numa simples operação de polícia 5 de outubro de 1795 13 Vindimário do ano 3 com quase todas as manifestações do partido moderado o assalto das onetes Jens foram muito mal conduzidos deixaram arrebatar nas suas barbas a artilharia do campo de sablons e como começasse a chover durante a sua concentração esperaram muito prudentemente que voltassem o bom tempo antes de se porém se porem em marcha dentro em breve as suas colunas foram embater nocais Voltaire e na sua sante honorê contra poderosas barragens que as detiveram a batalha foi particularmente reinda por altura da igreja de Saint-Roch que não foi retomada pelos convencionais senão em 6 de outubro as 4 horas da manhã a jornada do 13 Vindimário causou 500 ou 600 vítimas incluindo os feridos instituíram-se três conselhos de guerra para julgar os revoltosos houve várias condenações à revelia e mandaram fuzilar um antigo guarda privado o cavaleiro Lugue Lafonte que comandava a coluna da margem esquerda era um belo homem mas um ruim general o seu vencedor Bonaparte promovido a general de divisão substituiu o Barras no comando das tropas do interior fazendo intervir o exército nas lutas civis a convenção abriu uma escola de golpes de estado cujas lições não ficariam perdidas no dia 25 de outubro a convenção votou uma lei de exceção destinada a garantir o futuro até a paz geral eram excluídos de todas as funções legislativas administrativas municipais e judiciárias os franceses que nas assembleias eleitorais tivessem preconizado medidas contrárias às leis todos os que tivessem figurado em listas de emigrados como seus pais filhos netos irmãos cunhados e parentes por afinidade ao todo perto de um milhão de pessoas os lugares tornados vagos por esta exclusão seriam preenchidos por não por eleição mas por nomeação do diretório as leis de 1792 e 93 contra os padres refratários voltavam a ser postas em vigor finalmente eram excluídos para sempre do exército os oficiais e equiparados que em qualquer momento depois de 10 de agosto de 1792 tivessem pedido a demissão os que haviam sido reintegrados deviam demitir-se novamente no dia seguinte a convenção deu por fim dos seus trabalhos nesse dia os membros da junta de salvação pública foram almoçar na casa de meote foi um almoço simples a empada 800 francos o peixe mil a pera 10 o brioche 300 o sal 120 nessa ocasião o Luiz de Ouro valia 2.500 francos a libra esterlina custava 55 francos e um par de botas 1.200 francos o relatório da polícia sobre os acontecimentos do dia dizia os pobres murmuram e receiam o inverno que já se faz sentir continua no próximo capítulo obrigado pela leitura pela companhia que Deus te abençoe deixa o like compartilhe o canal no próximo capítulo